Cura-me com seu amante amor, guarda-me na paz, deixa olhar Diga-me as feridas da dor, e não me importar Que a pedra do meu fim, os teus pés suportes ar Mesmo que ele me desfile, me ajude a passar Se ficar amada, se quis, mãe, tira do meu coração E aqueles que eu me escondei, peço o meu pão Se eu voltar meu corpo na dor, me alimpo, o pelo da dor E me descenda por mim, minha mãe Nossa Senhora, minha mão Cuida do meu coração Da minha vida Meu destino Meu caminho Cuida de mim Sempre que o meu prato rolar Ponha sobre mim tuas mãos Aumenta minha fé e a alma pelo curador Grande a força e sana pedir A misericórdia e o perdão A cura do povo vibrava A comprenda minha fé e a alma pelo curador O pobres pecados E a mãe Tão necessitado de vós Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós Que o Deus aos nossos pés Respeita a nós, força a mão Que o Deus aos nossos filhos Que o Deus aos nossos filhos Vossa Senhora, cuide a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de nós Cuida de nós Cuida de nós Aplausos